Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Hoje a gente vai pegar o Jaguar F-Type SVR e o Xtreme I. A loja, essa Ferrari é boa, né, velho? Essa Ferrari é boa. Agora aquele Ford Roening ali é meio cansado. Radar de velocidade. Tem que atingir 273 km por hora. Ó, bota a segunda marcha aí, meu trutra. Bota a segunda marcha, Rimac Concept, tá? Esse aqui é o Concept 290. Esse carro aqui é brabo, viu? Tá compartilhada a tunagem dele, tem pneu de rali, tá? Corrida de estrada, classe S1. São três corridas com a imagem dessa McLaren. Cara, Corvette, carro top, tá compartilhada a tunagem. McLaren 650S Spider, carro top. McLaren e Artura. Vamos lá, gente. Teve alguns problemas técnicos aqui. Meu computador tá maluco. Eu tive que voltar a resolução pra Full HD, mas... Eu vou comprar a pilha da placa-mãe, ô MetaB, vou trocar a pilha da minha placa-mãe do computador, a bateria, né? E vou... Vou ver o que que tá acontecendo, né? O computador tá desligando sozinho. Passei uma borracha na... Na... Nos conectores da placa de vídeo. E reiniciei aqui. Tá funcionando agora. Mano, não tava... Não tem quem fazer esse computador pegar, ô Miguelito. Mas ainda bem que tá dando tudo certo. Obrigadão pelo like aí, viu, gente? Tamo junto. Bora, bora. Galera aí, apoiando. Essa pista aqui é rapidinha, né? Por isso que eu escolhi ela. Corrida de Rally, classe B. São três corridas com essa imagem do Mini. Tá compartilhado o Mini 65 e o Mini 2013. O Audi TT do último evento sazonal, ele é ruim. Ele é ruim. Ele é igual o outro. É igual o outro Audi. O que a gente tem de DLC, né? Que é mais antigo. Cansado mesmo. Parece que é um Ctrl-C, Ctrl-V. Tem uma manobrinha, mas o motor não desenvolve o motor. Eu não gostei do Mustang, mano. Tem um pessoal que gostou do Mustang. Eu acho o Mustang muito fraco. Ele é um modelo GT, né? Esse modelo GT do Mustang. Ele não é o mais interessante, né? Quando aparecer outras versões do Mustang, eu acho que vai ser bom. Agora, essa versão que veio pra gente aí, eu não gostei não. Achei ela fraquinha. Achei essa versão fraca. Acho que deve ter outras versões, né? Do Mustang. Tem outras versões desse novo aí. Acho que pra gente só ver a versão mais cansada. Pô, será que o Forza não tem moral, não? Aqui tem um monte de carro da Ford. Será que eles não teriam moral de... de pedir um carro melhor, não? Mas mais rápido da Ford? Não é possível, não é possível. Apesar que hoje é a parceira mesmo do Forza, pelo menos o motor esporte, é a Chevrolet, né? É o grupo da Chevrolet. Mas o Horizon, nossa... Acho que a marca que tem mais carro no Forza é a Ford. Nossa, mas você entra na Ford ali, é uma porrada de carro. Aí, pra chegar um Ford... Um Mustang novo aí pra gente. Eu já sabia, né? Eu tinha até feito um vídeo falando que esse Mustang ia chegar pra gente. Porque esse novo Mustang... Tem uma foto dele na gringa, desse novo Mustang de drift. E tem um adesivo do Forza nele, o de drift. Só que ele nunca apareceu pra gente. Já tem, acho que desde o ano passado, já. Começo do ano passado. O retrasado que tem esse Mustang novo. Corrida de rua. Classe B. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhado o Porsche 911 em 1973. Bora lá, bora correr aqui, ó. Ah, ei! Aquilo que nós tava falando... Eu tenho que olhar se o Porsche tá compartilhado, hein? Aquilo que a gente tava discutindo ontem. Eu lembrei, né, que na... O Horizon 3, que eu tava fazendo a série. Tem um pacote de DLC lá, que eu esqueci o nome. Alguma coisa All Stars. Esse pacote de DLC, ele vem com um carro da categoria GT. Aqueles carros Z4, BMW, Aston Martin, GT do Motorsport, acho que é 7, né? E, mano, esse update... O próximo update que a gente vai ter do Horizon, tem o nome de All Stars, né? E o próximo update é escrito não sei o que, All Stars. Será que vai ter carro GT? Imagine... Minha imagem tá meio estranha, viu? Tenho que dar uma configurada aqui. Depois que eu mexi no computador, a imagem tá meio estranha. Imagine... Boa tarde. Imagine se chegar os carros GT... Não, pior ainda, se chegar carro GT que não tem no Forza Motorsport atual, aí é uma vergonha, viu? Eu mexi na resolução. Meu Deus, tá tudo quadrado, mano. Vou ver se eu aumento a resolução. E... Pra ver... E ver se não buga, né? O FPS tá bem alto. Qualidade tá no alto. Vou aumentar o FPS. E esse carrinho aqui é bonitinho, né, véi? A primeira vez que ele apareceu com esse body kit aqui, se eu não me engano, foi o Horizon 4, né? Nossa, o Horizon... Pra mim, o Horizon 4, ele foi uma revolução. O Horizon 4, em termos de gráfico, ambientação, né? Evento sazonal. Foi uma evolução comparado com o motor esporte com o Horizon 3, né? Que é muito bom também. Só que uma... Em questão de experiência online foi uma... Um regresso, né? Aí regrediu, regrediu em termos de experiência online. O Horizon 5 também online aqui é meio cansado, né? Comprei a placa de vídeo do perigo. Que história é essa? Minha placa de vídeo é top, pô. É uma... Tough. Falando porque eu... Não, pois é. Esse update aí tá escrito All Star, será, véi? Que do AliExpress eu comprei na Kabum, bum, bum? Será que vem uns carros GT pra nós aí? Resolveu o problema, tá de boa. Só falta eu mexer nos gráficos dela aqui agora. Corrida de cross. Classe B. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado a Lumicraft. Ah, cara. Eu vou falar pra você. Eu não dou conta de jogar mais a 30 frames, não. Nossa. Não dou conta, não. Até o Horizon 1 tem um modo lá de desempenho. Tem o Horizon 1 no console One X, né? One X, série X, série S. Você... Isso, transmissão manual. O Horizon não tem que ser manual com embreagem, né? Não tem como não, não tem como não. Não tem jeito não. Aqui é... Aqui se for automático, meu Deus do céu. Aí é... Mas tem dicas aí no canal, viu? Tem dicas. Eu achei um bug no motor esporte, né? De como ver as peças que os jogadores estão utilizando, né? É uma dica muito boa pra quem quer saber, né? Quais são as peças que geralmente a galera usa. Tá aí na lista de dicas. Do Chanel. É um bug que eu acho que vai demorar pros caras resolverem, hein? E olha que eu marquei os caras lá. Marquei os caras. Olha um bug que eu encontrei aqui no motor esporte. Seria top um bugzinho pra ver o acerto, né? Pra gente tirar algumas dúvidas aí. Motor esporte tá com um acerto muito louco. Parece o... É tipo o acerto dos carros RWD do Horizon. É muito doido. Fora do normal. Jason, muito obrigado aí, meu amigo, pelo sub. 47... Boa tarde. 47 meses de sub. Nossa. Desafio de foto. Fotografe qualquer carro road ou personalizado. Lá em San Juan. San Juan fica nessa localização aqui, ó. É só tirar a foto do carro. Corrido online. Tá compartilhado a Land Rover 2015 SVR. Bora lá. Eu acho que aqui o Jimmy. Será que alguém pegou o Jimmy? Ah, é só Land Rover? Só pode Land Rover? Cuidado aí, meu amiguinho. Meu amigo, aconteceu alguma coisa ali com alguém. Aconteceu alguma coisa ali com alguém. Eu não vou ficar lá pra ver, meu brother. Eu não quero ficar lá pra ver. Eu achei que era corrida de circuito isso aqui. Brigadão que tá seguindo aí. Tamo junto. Achei que era corrida de circuito. Bora, bora, bora. Vire, 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 vire. Vamos lá, vamos lá. Esse pneu off-road, ele anda bem demais, cara. Nessas condições de pista aqui, né? É muito legal. É muito legal. Bora terminar isso logo, meu brother. Bota... Ih! Tinha um bicho ali. Rapaz, o carro é brabo mesmo. Quando coloca esse pneu aqui... Ô, Bernades. Quando coloca esse pneu aqui... Ô, nós tem que tirar um dia da semana pra fazer uma série... De um Need for Speed clássico, né? Um Underground 1... O 2... Moshu Anted. Um Moshu Anted também, né? Seria legal. Tipo assim, uma segunda-feira... Live de algum jogo retrô. Bora fazer o Forza Tom. Obtém e dirije um Dodge Viper 2013... Ou um Ford M Sport Fiesta RS 2017. Olha ele aqui, ó. A tunagem dos dois está compartilhada pra você, tá? Mano, vença qualquer corrida de trilha, cross country... Ou corrida de rua. Com Dodge Viper 2013 ou Ford Fiesta. Vamos fazer uma corrida de rua com o Dodge Viper. A tunagem do Dodge Viper 2013 está compartilhada. Oi, Alan. Beleza? Como é que tá? Tranquilidade. Vamos ver aqui. Ó, eu já fiz a corrida de rali. Não contou. Se não der certo aqui, eu não vou fazer, não. Senão, eu vou ficar aqui igual uma barata tonta. Tentando, tentando e não consegue. Vamos ver aqui se essa corrida... É a primeira vez que acontece isso comigo. Ah, esqueci que tem um trânsito, né? Sai da frente, carrinho elétrico. Esse carrinho elétrico aí no rali, o pessoal fala que ele é até... Até legal. Sai da frente. Sai da frente, nós estamos com pressa. Sai da frente, que hoje eu abri a live atrasado. Sai daí, Ferrari. Encravada. Bora. Tem que tomar cuidado, que aqui tem uma ponte. Acho que é bem nessa curva aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Cadê a ponte? Tem uma ponte aqui. Eu acho, né? Parece que eu tô perdido. Parece que eu tô perdido. Que carro é esse? Esse aqui é um Dodge Viper. 2013. E a ponte aqui, a ponte aí. Cuidado. Sabia que tinha uma ponte aqui. Tem que... Vixe Maria. Pera aí, já já eu olho no chat aí, tá? Agora eu olho no chat aí, o que que tá rolando. Eu escolhi uma pista meio grande, né? Esse aqui é o GTS, né? É o GTS. É o que tá pedindo nas especificações do... Do Sazonar. Vamos lá, vamos lá. Cadê o final dessa corrida? Outra ponte aqui, menino. 70% 80%. Bora, agora é correr pra braço. Só retão, bora. Já tô vendo ali a linha de chegada. Já tô vendo o caneco. Já tô vendo o caneco. Quer ver os caras? Quer ver os caras fazer zoeira agora, quer ver? Agora a gente tem que pintar a carroceria de qualquer um dos dois carros. É só mudar a cor do carro. Agora a gente tem que ganhar 5 habilidades de velocidade. Passou dos 300 km por hora, começa a aparecer velocidade extrema, tá? Fica no acostamento pra ninguém te atrapalhar. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Tchau. 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 Tchau, tchau.